Assisti hoje a uma reportagem que me deixou maravilhado, porque além de ela ser interessantíssima, ela continha uma linda história. A história é essa. Um moço tinha um desejo muito grande de ser médico. Desde menino sonhava então em fazer a faculdade de medicina, mas não tinha condição, se passasse em algum vestibular, de pagar a mensalidade, de arcar com o seu curso. E sabia também que sem um cursinho, sem uma preparação, seria muito difícil conseguir esse seu objetivo, mas também não tinha condição de pagar esse cursinho, ter essas aulas numa escola particular para conseguir ficar à altura de outros candidatos e também engrangear uma vaga, né? Lutar por uma vaga. Conheceu o diretor de uma escola particular, iniciou-se ali uma conversa sobre sonhos, sobre objetivos, o que um faz, o outro faz. Então um se apresentou como diretor dessa escola e o outro disse que o sonho dele era fazer o curso de medicina. O diretor dessa escola, como ouvido perguntou para ele, por que você quer fazer medicina? Por que esse desejo de ser médico? O moço com muita humildade, simplicidade e objetividade respondeu, é que eu gostaria de salvar vidas. Aquela resposta mexeu com aquele diretor que logo falou para aquele moço, olha, se você quiser, eu posso fazer algo por você. Te dou o curso preparatório, sei que você não tem condição, você não vai pagar nada por esse curso. Aquele moço ficou emocionado e dedicado. Começou aquele curso, complementou com o tempo agradecido pelo favor daquele diretor recebido. Ele prestou vestibulares e passou em seis faculdades. Conseguiu boa nota, conseguiu a sua bolsa e mesmo com as dificuldades, porque mesmo ganhando a bolsa, estudou fora da sua cidade, longe da sua casa, teve as suas despesas. Vocês sabem que o curso de medicina é longo, é um curso difícil, mas empenhou-se e enfim conseguiu a sua formação. Saiu daquela faculdade médico e com muito desejo de fazer o seu trabalho. E pelo que eu vi, escutei ele fazendo o seu depoimento, um moço muito humilde, médico ainda jovem, cheio de energia para trabalhar, de boa vontade e a gente percebe que ele terá um futuro belíssimo na sua carreira. Médico formado, faz três anos que ele se formou e ele começou agora, nesse último ano, a sair aí pelo Brasil, visitando esses hospitais de campanha onde se trata a Covid-19 e começou a cuidar de muitas pessoas em várias cidades. Numa dessas cidades, também com as UTIs praticamente lotadas, encontrou ali pacientes graves por causa dessa enfermidade. E pasmem, um desses pacientes que ali estavam em estado grave, era exatamente o diretor daquela escola particular, o homem que havia abrido as portas da esperança para aquele moço. Quando o moço soube que era o diretor que estava ali, em estado grave, sofrendo com aquela enfermidade, correndo risco de vida, ele empenhou-se muito em curar aquele homem, porque encontrou ali uma oportunidade para pagar aquele favor, para retribuir aquela coisa tão especial, aquele presente que ele havia recebido. Se ele não faz aquele curso, ele não teria passado, ele não tinha condições de ter pago aquele curso. Esse tratamento durou 20 dias e, enfim, o diretor foi curado. E aquele jovem médico ficou muito feliz. Quando ali foram apresentados, o diretor nem estava conhecendo o moço, porque fazia um tempo, três anos que não o via, estava ali enfermo, sob medicamentos. Quando se conheceram, foram apresentados, lembraram da história, o diretor recordou-se aí muito bem e houve uma comoção só. Aquele moço um dia respondeu para o diretor, quando foi feita a pergunta, porque ele queria ser médico. Eu quero salvar vidas. E ele tinha acabado de ajudar a salvar a vida daquele diretor. Olha que história bonita. É a lei do retorno. O que plantamos, colhemos. Quem planta o mal, colherá o mal. Mas quem planta o bem, colherá o bem. É a lei do retorno e ela é bíblica. Não está escrito lá na palavra de Deus? Deus lança o teu pão sobre as águas. E depois de muitos dias o acharás. E ainda o repartirás com sete ou oito. Isso virá multiplicado. Veio multiplicado para aquele diretor o que ele plantou. A vida dele estava em jogo. Ele ajudou na formação de um profissional, de um médico gabaritado. E um dia, olha lá, por destino, por força maior, por permissão de Deus, eles se encontraram naquela situação. E o moço fez o seu trabalho. E aquele diretor estava curado. Glória ao santo nome de Deus. Diz a palavra de Deus que quem sabe fazer o bem e não faz peca, mas quem faz o bem está lançando uma sementinha de caridade nos canteiros da terra do seu coração, da sua vida. E um dia colherá amor. Os frutos do amor foi o que esse diretor colheu. E esse moço ficou muito feliz. E por certo, é uma história, é um testemunho que ele carregará por toda a sua vida. E vai valorizar ainda mais a sua conquista. Aquilo que Deus deu para ele também. Porque isso foi preparação de Deus. Essa é a mensagem. Mesmo que alguém não te valorize, mesmo que alguém no momento não reconheça, mas continue fazendo o bem, um dia você vai ver que compensou, que alguém deu valor e que aquilo que você fez trouxe um grande ganho para a comunidade, para uma pessoa, para várias pessoas, não importa se foi para um ou se foi para muitos. Mas faça. Uma gotinha que você joga no oceano, você pensa que não faz a diferença, mas faz. vai fazer a diferença para alguém. Vai fazer a diferença na vida de alguém. Vai fazer a diferença na sua própria vida. Quando você vê e quando você perceber que o que você fez deu fruto, deu certo, foi aproveitado por alguém. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Fique com Deus. la nossa передação, comida vaiim. Eu te abençoe. Deus te abençoe. Eu te abençoe.